Na quarta-feira, dia 8 de dezembro, atracou em Maceió o primeiro navio da temporada 2021-2022 de cruzeiros. A embarcação trouxe mais de 3 mil visitantes e a expectativa é que cerca de 2 milhões de reais tenham sido movimentados aqui na capital. Os visitantes foram recepcionados no recém-inaugurado terminal de passageiros do porto de Maceió. Segundo a Secretaria de Turismo aqui da capital, a retomada desse segmento só foi possível graças ao avanço da vacinação dos maceioenses e da articulação dos setores para o estabelecimento das medidas sanitárias necessárias. Até o fim da temporada, vários outros navios de cruzeiro devem ancorar aqui em Maceió. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.